Fala galera do Radiopost, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai fazer um negócio bem diferente, a gente vai mergulhar num aspecto mais técnico de um exame específico e qual a sua aplicação no câncer de mama. A gente vai falar do PET-CT no câncer de mama, só que eu não quero fazer isso só do ponto de vista de dar informação. Quero aproveitar a galera que está durante a residência aí, ou outros radiologistas que já estejam formados e que estejam trabalhando, começando a trabalhar com oncologia, que é um grande ramo que está em crescimento à medida que a população envelhece, e eu quero ir pontuando ao longo do vídeo alguns conhecimentos que eu acho pertinentes que se estude. Então, de certa forma, a gente vai começar uma avenida de estudos e eu vou apontar alguns caminhos que eu acho que você, de forma ativa, deveria buscar para se transformar num radiologista melhor. O primeiro erro que acontece quando a gente vai falar de PET-CT é o radiologista achar que isso é uma coisa do médico nuclear ou o médico nuclear achar que isso é uma coisa do radiologista. As especialidades são especialidades irmãs, inclusive nos Estados Unidos, elas são coesas. Então o cara passa pela medicina nuclear e lá na frente ele pode escolher fazer medicina nuclear ou fazer músculo esquelético, por exemplo. Então aqui no Brasil elas ainda são separadas, eu acredito que em determinado ponto isso vai acabar, elas serão feitas de forma contínua, ou não sei quando isso vai acontecer, mas há uma tendência de aproximação. Eu acho que os Estados Unidos estão algumas décadas na nossa frente e há uma tendência de a gente ir se aproximando ou seguindo os passos deles. Quando a gente está falando de PET-CT no câncer de mama, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é que o PET-CT, primeiro bloco, usa radiofármaco. O radiofármaco mais famoso é o flúor crudado numa molécula de FDG. E a gente usa flúor com molécula de FDG, não é de hoje, para estudar câncer de mama, que o primeiro artigo publicado foi em 1989. Alguns de vocês aí possivelmente estavam nascendo, né? Eu já tinha, eu já estava assistindo até a Copa nessa época aí, as eliminatórias da Copa. Então a gente já usava isso não no aparelho de PET-CT, a gente usava isso inicialmente nas gama câmaras. A outra coisa que é interessante vocês olharem quando vocês forem procurar artigos no PubMed, é vocês observarem a evolução do tema. Então você está vendo aqui uma nítida evolução ao longo do tempo da pesquisa da utilidade de se utilizar FDG, que é o nosso radiofármaco, dentro do câncer de mama. Então dois pontos aqui, você deve entender o que é um radiofármaco agora e você deve parar e refletir que os exames de imagem, eles não são utilizados apenas para a gente fazer diagnóstico. Eles podem ser aplicados no diagnóstico, no estadiamento e durante o tratamento para a gente avaliar a eficiência das terapias. PET-CT, quando ele chegou, a ideia é que ele fosse praticamente o calivete suíço, que ele servisse para todo, que ele resolvesse todos os problemas, mas à medida que a gente tenta resolver todos os problemas com uma ferramenta só, a gente começa a perceber que ela resolve muita coisa, mas se a gente utilizar a ferramenta da forma mais específica, no momento mais correto, no perfil de paciente mais correto, a gente vai extrair o máximo possível dessa ferramenta. Quando o PET chegou, eu lembro que tem um artigo de 2008, se eu não me engano, um grupo coreano, ele tenta, ah, vamos esquecer os outros exames de imagem, vamos trocar tudo por PET-CT, no caso de pacientes oncológicos, e ver o que vai acontecer. E aí o que chegou à conclusão é que o PET não ia substituir colonoscopia, não ia substituir endoscopia, não ia substituir ultrassom de tireoide. Tinha várias coisas onde um exame, por vezes mais simples, quando bem utilizado, rendia melhor. E aí a gente começa a estudar o PET-CT, que é uma ferramenta excepcional nos pacientes oncológicos, mas a gente começa a ter clareza de quais são os cenários onde ele é mais específico, onde ele é mais eficiente, não específico, a palavra correta aqui é eficiente. Se a gente utilizar a ferramenta da melhor forma, a gente vai otimizar o seu uso. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro a gente tem que saber para que que não presta. À medida que a gente sabe para que que uma ferramenta não serve, se você vai martelar um prego, você não vai usar um serrote. A performance não vai ser a mesma. Então, quando a gente está falando do diagnóstico do câncer de mama e do estadiamento T, aí é um ponto importante você parar e refletir aqui. Estadiamento do câncer de mama. Então, para, dá uma olhada. Então, você vai aprender sobre TNM, você vai aprender da eficiência das ferramentas para avaliar o T. A gente tem duas ferramentas espetaculares para avaliar o T, que é o ultrassom e a mamografia. Mamografia com baixa dose de radiação, ultrassom sem radiação nenhuma, pode ser repetido, é barato, tem em praticamente todo lugar. Então, o PET-CT, ele não substitui o uso do ultrassom e da mamografia ou da mamografia para o diagnóstico e para o estadiamento da lesão em si. A capacidade de medir, de avaliar os contornos do ultrassom e da mamografia são maiores, são melhores que as do PET-CT. Então, essa é uma, abre aspas, desvantagem, porque só é uma desvantagem se você usar para isso. Então, você precisa conhecer o PET e saber que, nesse cenário, ele não vai render tão bem. Entretanto, quando a gente estiver falando do estadiamento N e M, pacientes com suspeita de recidiva, e a gente estiver no cenário de avaliação de resposta, o PET vai render muito melhor que os outros exames, que é o que a gente vai chamar de exames convencionais. Ponto para estudar. Quando a gente fala de exames convencionais, no câncer de mama, para estadiamento, suspeita de recidiva e avaliação de resposta, a gente está falando de quê? Tomografia e Sintilografia Óssea. Mas antes da gente continuar, eu quero fazer uma homogeneização do conhecimento sobre PET-CT. Beleza? Vamos lá. Vamos revisar alguns conceitos importantes aqui. O primeiro deles é que a captação do radiofármaco, que é aqui, o fármaco, mas a parte radiológica, o flúor 18 com o FDG, depende das características do tumor. Então, guarda isso aí. A captação, o consumo de glicose, depende das características do tumor. Carcinoma ductal invasivo capta mais do que carcinoma lobular. Então, PET é melhor para quem? Carcinoma ductal invasivo. Tumor invasivo capta mais do que tumor in situ. A relação com os biomarcadores. O KI-67, que é analisado lá pelo patologista e que nos remete a uma maior agressividade à medida que o KI-67 aumenta. Quanto maior o KI-67, mais glicose eu consumo. Quanto maior o grau do tumor. Então, a gente classifica, a gente pode classificar os tumores de mama também como baixo grau, grau intermediário e alto grau. O tumor de alto grau, ele é mais agressivo e como ele é mais agressivo, ele consome mais glicose. Pacientes agora falando dos receptores hormonais. Pacientes que têm tumores triplo negativos ou HER2 positivo, tendem a ter captação maior. Então, esse tipo de tumor é um tumor que vai se beneficiar da detecção através do PET-CT, porque ele consome mais glicose. Se ele consome mais glicose, ele aparece de forma mais fácil no exame. Quando a gente está falando do estadiamento N, a gente tem algumas coisas para revisar aqui. Mais um bloco para você abrir e estudar. Quais são os linfonodos que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar os linfonodos axilares. Aí a gente sabe disso. A gente tem ali os linfonodos nível 1, nível 2 e nível 3. E a gente tem os linfonodos extraaxilares, loco-regionais e à distância. Então, a gente pode ter ali a classificação no estadiamento como N1, N2, N3 e M de Maria 1, a depender da localização dos linfonodos. Então, não é só cadeia axilar que a gente vai avaliar. A gente tem que lembrar de olhar a cadeia mamária interna e olhar o mediastino. Lembrando que os linfonodos mediastinais, eles já vão ser classificados como M de Maria 1. Quando a gente fala de estadiamento axilar dos linfonodos, tem uma coisa que vocês já ouviram, que chama linfonodo sentinela. Os médicos nucleares sabem isso com o pé nas costas, os mastologistas também, o radiologista nem sempre. Quem é que vai se beneficiar da técnica do linfonodo sentinela? Grosso modo, a gente está falando de que tipo de paciente? Paciente que tem lesão pequena e que não tem linfonodo clinicamente acometido. Você faz ali o exame, o mastologista faz o exame e não percebe o linfonodo. Por quê? O que é o linfonodo sentinela? Braço para você estudar. É o primeiro linfonodo a drenar aquela região. Então, quando a gente avalia o linfonodo sentinela através do exame lá da medicina nuclear, a gente está avaliando se esse linfonodo está doente. Se esse linfonodo não estiver doente, é um marco significativo de que a doença não se espalhou do ponto de vista linfonodal. O PET é inferior e não substitui o linfonodo sentinela, dado que a sua sensibilidade é baixa. E se a sensibilidade é baixa, eu estou dizendo que pode ter doença e eu não consigo ver. Entretanto, a especificidade é alta. O que quer dizer o quê? Se eu ver que captou naquele linfonodo, eu estou falando de que provavelmente uma alta probabilidade, alto valor preditivo positivo daquele linfonodo estar positivo. Então, se for negativo eu não excluo o linfonodo sentinela, mas se for positivo a chance desse linfonodo estar doente é muito alta e isso vai impactar no estadiamento. E aí uma coisa, outra coisa para você prestar atenção, tá? Existe a comunicação de radiologista para radiologista. Mas uma coisa que vai mudar o seu nível durante a residência e principalmente na hora que você já estiver no mercado de trabalho interagindo com os oncologistas é você entender o que é que seu exame é capaz de entregar, mas mais importante do que isso é você entender o que é necessário para ele e o que isso muda na vida dele. Porque às vezes você acha que você está fazendo muito bem, mas isso não está mudando nada no manejo. Quando a gente está falando dos linfonodos locorregionais, extraaxilares, tá? A gente está falando mamara interna e infraclavicular e a gente está falando dos linfonodos distantes, que é axila contralateral, mamara interna contralateral e mediastinal. Isso impacta diretamente na sobrevida. Então, independente se você vai laudar PET ou tomografia, você deve olhar com cautela essas cadeias. O que é que você vai parar agora? Vai pegar o artigo e aprender a classificar linfonodos supraclavicular, infraclavicular, linfonodos mamários internos, linfonodos contralaterais. Você vai aprender a ver isso na tomografia que vai estar no seu dia a dia. Nem todo mundo vai trabalhar com PET, mas provavelmente todo mundo vai fazer um ultrassom de um paciente que tem uma massa na mama e você deve dar uma olhada aqui na mamara interna e todo mundo vai ver tomo. Então é importante que você saiba exatamente o que vai fazer. Agora, voltando para o PET, aonde que tem impacto clínico? Então, de certa forma, seria a gente perguntar para que serve? Quando a gente está falando, e aí os oncologistas gostam muito disso, e os médicos nucleares estão muito familiarizados com isso, e tem um colega radiologista muito bom, que é o doutor Douglas Hass, que apresenta aulas muito brilhantes correlacionando a eficiência do método com o manejo clínico. Quando você começa a entender a importância do que você faz para quem vai receber a informação, você começa a gerar mais valor, porque você sabe o que é mais importante ali naquele relatório e sabe qual é o índice de erro de toda vez que você diz que uma coisa é positiva, se ela é ou não é. Esse aqui é um estudo bacana, já é antigo, mas é um bom estudo, é um estudo prospectivo com mais de 250 pacientes do grupo francês. O que ele fez? Ele quis trocar todos os exames convencionais, tomo e cintilografia óssea, por PET-CT. Então, qual que era o objetivo do estudo? Avaliar o prognóstico à medida que ele conseguia avaliar a mudança de estadiamento. Não só isso, o que ele fez? Ele avaliou desses pacientes quais tinham linfonodos N3 e quais tinham linfonodos M1. Qual foi o perfil de paciente que entrou no estudo? Estadio clínico 2 ou 3? Ponto para você parar para estudar. Uma coisa é o estadiamento TNM. E aí, de acordo com as informações que você tem desse TNM, você vai classificar o paciente no estadio clínico, que pode ser 1, 2, 3 e 4. Então, mais uma vez, para, dá uma olhada nisso. Você não vai aprender isso de imediato, mas se você for olhando toda vez que você tiver um paciente com câncer de mama, provavelmente você vai aprender. O que é que esse estudo mostrou para a gente? Que o PET, na detecção de metástases e a distância pós-PET. Então, isso aqui são os dados das metástases que o PET viu e que os exames convencionais não viram. Tomo e cintilografia óssea. Há uma nítida mudança da capacidade do PET detectar metástases à medida que o estadiamento aumenta. Faz até sentido, né? Quanto maior for o volume de doença, maior a probabilidade de eu ter metástases à distância. O PET detectou metástases que os outros métodos não viram. Quanto mais tinha doença, ou seja, quanto maior o estadiamento clínico, maior a chance do PET identificar metástases à distância não vista pelos outros métodos. Rodrigo, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se você aplicar o método aqui, tem 98% de chance dele não ver nada a mais. Se você aplicar no estadio 2B, você já tem 90% de chance dele não ver nada a mais, mas já tem quase 11% dele ver a mais. No 3A, a gente já está falando praticamente 20%. Um em cada cinco a gente vai achar alguma coisa, enquanto que no 3C, metade dos pacientes ele vai ver uma metástase à distância e vai mudar o estadiamento desse paciente. E aí, o que eles fizeram? Eles acompanharam os pacientes e eles observaram que os pacientes que tinham linfonodos N3 negativos, eles viveram mais do que os que tinham linfonodos N3 positivos pelo PET. Isso está bem diferente aqui, bem exemplificado aqui. E eles aqui ainda separaram os pacientes que eram M1 positivo, que tinham linfonodos ou metástases à distância não linfonodais. Então, há uma perda da sobrevida, que a gente está olhando doença livre de progressão e sobrevida dos pacientes à medida que eu estratifico pelo PET. Então, você vê que ele faz essa diferenciação muito bem. E o que isso quer dizer? O que essas curvas querem dizer? Que os pacientes que o PET viu doença, eles progrediram mais rápido e morreram mais rápido à medida da localização da doença. O que isso quer dizer? Que o PET não era falso positivo, que ele estava, de fato, vendo doença porque esses pacientes evoluíram de forma pior. Agora, será que a vida imita a literatura? Porque, às vezes, tem o que está descrito na literatura e a sua prática é diferente. Então, vamos pegar aqui, uma paciente de 63 anos, carcinoma ductal invasivo. Fez exames convencionais. O que é exame convencional? Fez ultrassom, fez hemografia, deu diagnóstico, biopsiou, foi estadiar. Fez sintilo, fez tomo. Então, foi classificada como o quê? 2A. Então, a gente tinha aqui, T2, N2, N0, M0. A gente só tinha essa lesão pelos métodos convencionais. Na hora que faz o PET, está aqui um calcanhar de Aquiles da tomografia, cadeia mamária interna positiva. Então, a gente tem uma mudança expressiva no estadiamento, agora que a gente já tem envolvimento de linfonodos locorregionais, mas não axilares. Outro exemplo, paciente jovem, carcinoma ductal invasivo, T2 com axila palpável. Então, T2, N1, estadiamento 2B. Depois que a gente faz o PET, a gente tem o quê? O envolvimento, de novo, da mamária interna. Então, aprendizado desses dois casos, PET é muito bom para mamária interna. Então, o paciente muda para 3C. Vamos voltar aqui, só para você ver esse dado. O 2B tem 10% de chance de ser estadiado para mais. Então, aqui a gente tem o quê? Muda para 3C. Então, esse paciente está nos 10%. Outro paciente, 62 anos, carcinoma ductal invasivo, estadiamento convencional, T3, N2, M0. 3A. Pelo artigo, a gente teria 18% de chance de metástase à distância. Quando a gente faz o PET, confirma. Não só vejo aqui a lesão grande na mama, linfonodo axilar y lateral, mamária interna, igual aos outros casos, só que olha o que a gente já achou aqui. A gente já vê uma metástase óssea. Então, eu já saio do cenário dos linfonodos N3 e já venho para uma metástase óssea, que vai colocar esse paciente como estadio 4. Para a gente fechar esse bloco, a gente tem aqui o paciente jovem, carcinoma ductal invasivo, que já começou bloqueador hormonal há 10 dias. O que a gente tem? Cintilografia óssea. E aí, está relativamente fácil. A gente consegue ver aqui lesões na bacia. Então, a gente está vendo aqui lesões ósseas positivas. Mas quando a gente olha para o PET, o que a gente vê? A lesão primária é muito bem delimitada. linfonodos axilares e psilaterais. A gente consegue ver as mesmas lesões que a gente está vendo aqui na cintilografia, o acetábulo, o isquio, estamos vendo aqui o fêmur. Mas, se a gente olhar, a gente vai observar que a gente identifica outras lesões ósseas que passam batidas aqui. aí você poderia dizer, ah, Rodrigo, mas então não faz diferença. Porque eu já vi a lesão óssea. Ter 3 ou 5 ou 10 não vai mudar. Mas, exemplifica que, por exemplo, se eu não tivesse essas, se eu tivesse apenas essas, ia passar batido aqui na cintilografia óssea, porque ela não conseguiu ver, porque ela não é tão eficiente para ver lesões que são puramente líticas, que ela só vai ver a lesão esclerótica, e aí eu vou deixar de estadiar esse paciente de forma adequada. E qual a conclusão que a gente chega até agora? Que o PET é uma ferramenta boa, mas ela precisa ser utilizada de forma adequada. Quais são os pacientes que podem se beneficiar mais no estadiamento usando o PET-CT? São os pacientes que já tem uma carga tumoral um pouco maior. São os pacientes que são estadiados clinicamente como pelo menos 2B. E aí, no Brasil, a gente ainda não tem essa indicação, naturalmente tem os custos referentes ao exame, que é um exame caro, que está aí na ordem de 3, 4, 5 mil reais, dependendo do lugar que vá se fazer o exame. Mas o NCCN, que é o guideline americano, e mais recentemente o grupo canadense, sugerem que se use o PET como uma ferramenta opcional, não é obrigatório, mas ela é opcional para se utilizar para estadiar devido à capacidade que ele tem de colocar o paciente no grupo correto de estadiamento para que ele seja tratado de forma mais eficiente. Eu vou parar esse vídeo aqui e a gente vai continuar o restante da aula de PET-CT em câncer de mama num próximo vídeo. Te convido a conferir se você ainda está inscrito no canal, se você gostou do conteúdo, clica aqui no like, deixa aqui algum comentário que seja pertinente, deixa alguma dica para outros temas que a gente possa abordar, e se você é paciente, fica aqui um disclaimer, não interprete seus exames sozinhos, pegou o seu exame, leve para o seu oncologista. Paciente não é apenas um exame, ele é um indivíduo que merece ser examinado, que merece ser ouvido, ter seus exames físicos, laboratoriais e de imagem analisados, para que aí sim o oncologista possa tomar a decisão mais apropriada para o seu caso especificamente. A gente se vê no próximo vídeo.